Olá, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu jurei nunca ver este anime. Lá no canal do Kids, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E pela thumbnail é algo sobre Konosuba. Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra gente ver por quê. Por quê que ele jurou que nunca haveria esse anime? Será que ele achou que seria um anime merda ou algo do tipo? Bora descobrir, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Arrei! Desapoderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, esquema no canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação ao cinema, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Jurei por tudo, mas por tudo que era mais sagrado, por tudo que era mais importante pra mim, que eu não assistiria esse anime. Eu não assistiria esse anime de jeito nenhum. Porque na moral, olha pra isso, cara. Você acha literalmente que isso parece ser promissor. Isso parece ser tipo Hunter x Hunter. Você acha isso, cara. Então se você acha, você tem problema. Porém, isso aqui, isso aqui, vocês estão vendo? Essa coisa falou mais alto. E então, amigos, eu me tornei um bicho pronto para satisfazer as minhas necessidades, por dinheiro e assistir Konosuba. Mentira, galerinha. É tudo por amor. Eu amo vocês. Se não fosse vocês, eu não chegaria até aqui. Que, by the way, é o anime que vocês mais pediram. Vocês pediram muito esse anime. Vocês ficaram... AAAAAAAA! ASSISTE! Konosuba! Então, eu trouxe aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar de Konosuba, que a minha reação com o anime basicamente foi um... É... Eu não sei expressar isso com palavras. Foi só um... AAAAAAAA! Entendeu? Eu lembro que eu assisti esse anime há muito tempo atrás. Tipo, faz um tempinho. Acho que uns dois anos. Tipo, antes desse canal ser grande, tá ligado? Não que meu canal seja gigante. Eu não tô no nível de poder ir lá, cagar. Depois me limpar com uma nota de 100 dólares e jogar ela no chão. Sem limpar, porque eu tenho três empregados em cada cômodo da minha casa. Tipo, certos youtubers aí, tá ligado? Mas faz um tempo e eu tava assistindo com um amigo. E esse amigo, ele tava, tipo, achando muito engraçado. Ele tava, tipo, ha, ha, ha. Altas gargalhadas. Ele tava mais pra... Tá ligado? Ele tava, tipo, isso e eu tava... Ok, eu não entendi uma piada. Eu... Eu perdi alguma coisa. Eu não sei, porque não tá tão engraçado assim. Conclusão, não estava engraçado. Ok, basicamente, a gente vai acompanhar a vida do Kazuma, que é um otaku fudido. Ele é daqueles que, se tivesse cheiro pelos animes, a gente ia sentir o cheiro de queijo podre vindo dele. E é melhor nem falar de onde vem esse cheiro, sério. É melhor nem falar. E um certo dia, ele resolve sair de casa. E vocês sabem muito bem, porque vocês são tudo otaquinho. Vocês sabem que quando um otaku resolve sair de casa, é um evento lendário. É um evento que acontece a cada década. Então, ele tem que se preparar, porque ele pode morrer pra luz do sol. Ele já não sabe andar. Ele tá todo atrofiado. Ele só fica com o rabo na cadeira. Então, basicamente, o Kazuma decide sair de casa, porque vai lançar um jogo. Sim. Só o Otaki se consegue fazer os otakus saírem de casa. E ele vai tranquilo, sai da casa dele de manhã, volta. Só que ele vê uma garota. E ele fica... Porque otakus são assim quando vem garota, sabe? Então, ele vê um caminhão vindo pra cima dela. E ele pula pra salvar ela. Tipo, meu Deus, cara. Gado demais esse cara, mano. Gado demais. Ele salvou uma mina da morte, mano. Muito gado, cara. Muito gado. E aí, ele vai lá, salva ela. E morre. Pronto. Daí, depois que ele morre, ele acorda num lugar todo preto. Tipo, todo preto mesmo, sabe? Tipo, preto. E aí, basicamente, vem uma mina nele. Porque tem que ser uma mina. Obviamente, nesses animes, os personagens têm que ser repletos de mulheres. Não existem outros homens. São só gostosos. E aí, ela fala que ela é a deusa que vai guiar ele no pós-vida lá e tal. Mano, alguém tem que ir nos estúdios lá do Japão e falar pros mangaká, pros caras que criam anime assim. Cara, quando você morre, acabou. Acabou. Sério, você não vai ser reconfortado por uma mina com belas coxas. Não tem, cara. Acabou. Acabou. Enfim, ela é a deusa Aqua. O nome dela é Aqua, mas conhecida como a personagem mais inútil de todo o anime. Mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda, relaxa. Então, ela começa a rir dele porque ele não morreu atropelado por um caminhão. Na verdade, nem tinha um caminhão. Ele pulou pra salvar a garota, mas na verdade era um trator. E o trator nem atropelou a garota, nem ele. Ele morreu pelo susto. Esse é o nível do nosso protagonista. Esse é o herói que vai nos salvar. Esse é o cara que o anime tá dando pra gente e falando. Eu tô confiando nele pra te dar um anime bom. Caralho. Caralho. É um protagonista que morreu daquela forma. Ele ainda tá sofrendo bullying de uma deusa. E pra compensar a família dele, quando foi ver que ele tava morto e viu da forma que ele morreu, eles literalmente começaram a rir da cara dele. Tipo, eu criei meu filho pra isso. Que derrota. Eu criei meu filho pra isso. E lá na sala que o Kazuma tá, a Aqua fala um negócio pra ele. Ele não vai poder voltar a vida na Terra. Não adianta. Vai chorar? Vai chorar? Então chora. Porque não vai dar, amigo. Não vai dar. Tu se f... E daí ela fala que ele vai poder voltar pra um mundo medieval, se ele quiser. Ou ir pro céu. Só que ela fala que o céu é muito chato. Não tem mulheres com belas coxas lá. Ou seja, o anime não ia vender tanto, né? Convenhamos. O que move os homens são as coxas de anime. E aí, se ele for pro mundo medieval, ela consegue com que ele tenha uma habilidade. Tipo, a habilidade que ele quiser, o item que ele quiser, o que ele quiser, ele pode levar, tá ligado? Basta ele escolher que ele vai pro mundo medieval com o que ele quiser. E nisso ele fica mó tempão escolhendo. Ele fica escolhendo. Oh meu Deus, o que que eu levo? Como um jogador de RPG que não saia de casa e fedia a estrume. Eu sei o que eu posso levar de melhor, mas tem tantas habilidades boas, eu não sei o que eu faço. E nisso ela já, tipo, muito puta com ele, falando. Mano, vai logo, pelo amor de Deus. Você é muito lerdo. Tinha que ser otaku. E aí, ele faz a seguinte decisão. Ele usou, tipo, todo o QI do cérebro dele pra fazer essa decisão. Ele diz o seguinte. Então eu vou levar você. Aí ela. O quê? E aí, do nada, começa a abrir uma luzona louca. Daí vem outra deusa. E essa outra deusa fala. Não, eu vim aqui no contrato, ele tá certo. Você vai com ele e agora eu tomei seu lugar. Haha, otário, é se f... E aí, ele leva ela pro mundo medieval. E a missão deles tinha um objetivo. Se eles conseguissem matar o rei demônio que tava naquele mundo, eles conseguiam voltar pra casa. No caso, eu acho que ele voltava pro mundo real. E a Aqua voltava a ser deusa de boa. Então, vocês se lembram daquele amigo que eu falei que eu vi o primeiro episódio em Kao há muito tempo atrás? Então, nessa parte que o Kazuma, ele levou a Aqua junto com ele, que ele tomou essa decisão. Meu amigo tava morrendo de rir. Ele tava quase se mijando de rir. E eu tava, tipo, reação. Ok, e daí quando eles chegam no outro mundo, o Kazuma fica, tipo, Hehe, boy, todos esses anos de Otaku Ceboso vão me servir pra alguma coisa. Finalmente eu vou viver aquela vida de protagonista de anime. Eu vou ser o cara mais pica da região. Hehe, boy. Então, realmente, com todos os anos de Otaku Ceboso dele, ele sabia tudo que tinha que fazer. E eles foram pra uma guilda, pra virarem aventureiros. Nisso que eles foram pra guilda, pra virar aventureiro, eles tinham que tirar um cartãozinho. Só que pra tirar o cartãozinho, eles tinham que ter dinheiro. E como diria a minha avó, eles não tinham um puto no bolso. E daí então a Aqua viu um velho lá, e daí ela foi falar que ela era uma deusa. O velho achou que ela era muito louca, tava muito louca no crack. E aí ele deu dinheiro pra ela de pena. E daí quando eles tiraram o cartão, o Kazuma, ele recebeu os atributos dele. Ô meu Deus, seria ele o grande aventureiro? Uou, seria ele o homem que ia salvar o mundo? Não, ele é literalmente um cara de atributos todos médios. Ele só tem um pouco de sorte e inteligência acima do normal. Mais nada. Ele é, tipo, tudo médio. Cara média, corpo médio. Ele é, tipo, tudo isso, tá ligado? E daí a Aqua foi fazer o teste dela, tirar o cartãozinho dela da guilda. E ela conseguiu todos os atributos acima do normal, tirando a inteligência. A inteligência dela é um pouco abaixo da média. Hehe, gostoso burro, do jeito que eu gosto. Então o Kazuma vira um guerreiro bem baixo, da classe mais baixa. E a Aqua, ela vira uma sacerdotisa. E é muito bom porque todo mundo começa a comemorar que ela chegou na guilda. E ele fica, tipo, ué, Neto, eu quero o protagonista, pô. E aí, com as carteirinhas tiradas, com tudo tirado, eles são aventureiros. E vão começar a sua bela vida de... Pedreiro. Sim, eles vão pro mundo mágico, pro mundo medieval, pra virar pedreiro. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eles literalmente trabalham na obra, bebem, dormem num estábulo. O cara foi pra um mundo mágico com aventuras fodas e waifus infinitas pra virar um peão de obra. Hehe, cara. A vida do cara é literalmente trabalhar na obra, beber e dormir, cara. Você tem noção do que eu tô falando? Tudo isso. Porque aventura não dá dinheiro. E aí, passa um tempinho, acho que eles ficam um mês nessa. E aí, o Kazuma percebe. Ok, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu não tô sendo fodão? Por que não tem mulheres aos meus pés? Que isso? A gente tem que partir numa aventura. E aí, depois de um mês, eles vão numa aventura. Tá, daí eles vão finalmente pegar a missão. Eles cansaram de ser pedreiros. E daí, eles vão pegar a missão ali num muralzinho de quest que tem lá na guilda. E eles pegam uma missão que é pra derrotar cinco sapos gigantes em três dias. Então, eles viajam lá pro campo pra matar os bichos. Só que aí, meus amigos, nessa missão, a Aqua, ela é totalmente inútil. E aí, vocês vão ficar. Ai, mas Kitsy, ela é iniciante. Não, amigo, ela é uma deusa. Ela é uma deusa. E ela é totalmente inútil na missão. Ela só serve pra gritar e ser engolida por sapos. E aí, no primeiro dia, o Kazuma, ele mata dois sapos. Porque eles engoliram ela, ele tinha que salvar ela. E daí, ele fica tipo. Não vai dar. Não vai dar. A gente precisa de mais gente aqui. Não dá pra continuar sozinho com essa porra. Então, eles têm a brilhante ideia de colocar um papelzinho. Pra quem quiser se juntar na equipe deles, é só falar com eles e tal. E aí, no dia seguinte, eles estavam quase chorando. Tipo, meu Deus, ninguém quer ficar com a gente. A gente é realmente um pedaço de merda. Eu quero voltar pra ser pedreiro. Obra! Eu quero obra! E aí, aparece uma garotinha perto deles. E ela fala que é um demônio carmesim. Que ela é a melhor de todas as magas da magia explosiva. E essa, meus amigos, essa é a Megumin. Vocês conhecem essa personagem? Provavelmente. Se você conhece essa personagem, já viu esse anime. E você fala que essa personagem é sua waifu. Como eu vi nos comentários da Crunchyroll. Meu amigo, você tem que se tratar antes que você vá preso. Sério, para com essas ideias. Beleza, daí eles levam a Megumin lá pro campo que eles estão caçando o sapo. E ela é realmente muito forte. Só que tem um problema. A magia dela demora a ser conjurada. Então, enquanto a magia dela tá demorando, eles estão lá lutando contra os sapos. Quer dizer, o Kazuma tá lutando contra os sapos. O pouco que ele consegue. A Aqua tá ocupada sendo chata pra caralho. E fazendo nada. Mas eu entendo. Às vezes é difícil viver só pra carregar o peso de ser uma grande gostosa. E aí, quando a magia da Megumin conjura. Nossa. Começa a aparecer uns bagulho muito louco, muito colorido. Que você fica só. Sabe? E ela mata um sapo. Só que tem outro problema também. Quando ela dá uma magia. A mina morre. Ela, tipo, literalmente só cai. Mole no chão. Tipo, foda-se. Ela literalmente... Entendeu? Ela só cai. E aí, ela fica inútil. Porque ela só dá uma magia e adeus. Ela cai. Morre. Pronto. Nessa hora, a mente do Kazuma devia estar, tipo... Meu Deus, o que eu fiz? Eu não era pra ser o protagonista desse anime. Cadê as gostos... Cadê as mina que sabem lutar, velho? Por que tá vindo sócio defeituoso pra mim? O que eu fiz pra merecer isso? E aí, quando eles estão voltando da missão. A Megumin, ela tá nas costas do Kazuma. Porque ela não consegue andar. E as mina tão todas cheias de meleca de sapo, sabe? Pra dar aquele eti desnecessário que todo anime tem que ter, né? E a Megumin, ela fica pedindo pra entrar no grupo deles. Só que o Kazuma fala... Não! Sai! Sai daqui! Sai daqui! E ela fica pedindo, fica pedindo. E aí, tem umas moças passando na rua. E ela começa a gritar que ele deixou ela toda gosmentra. Que ela ia fazer o que ele quiser. E um monte de coisa bizarra. Pai! E aí, as moças começaram a olhar com nojo pra ele. E ele teve que aceitar ela no grupo pra não ser espancado na rua. E aí, voltando pra guilda, eles veem que o dinheiro da missão é uma miséria. Ainda mais se dividir com eles três, tá ligado? Ou seja... CENTREIRO É PICA! Daí passando os dias, o Kazuma, ele decide que tem que aprender uma habilidade. Ele cansou de ser um merda. Quer dizer, ele vira mais merda ainda com a habilidade. Mas ele, tipo... Se for pra ser um pedaço de merda, então que seja o extremo, tá ligado? E nisso que ele quer aprender uma skill, ele vai lá numa mina, que é uma gatuna. E ela ensina pra ele várias skills. E dentre elas, tá a skill de roubar. E ele, basicamente, só usa isso pra roubar roupas que as garotas usam. E eu não vou muito me prolongar isso, porque eu quero dinheiro. Mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E nos comentários da Crunchyroll, eu vejo os otaquinhos. Oh, meu Deus! Kazuma God! Ele é muito God! Agora é muito compreensível do porquê os otakus não namoram. E nem chegam a sequer encostar em uma mulher sem ser a mãe ou a tia. Porque até a prima tem medo. É muito compreensível agora. Tipo, muito. E aí, nesse mesmo dia, ele conhece mais uma mina, porque só tem mulher no ciclo social dele. Eu não sei o que atrai elas. Ele é o putão. Só pode ser isso, porque não tem explicação. Só tem mulher. Ele só troca ideia com mina. Oh, meu Deus! Este é o ser mais putão do universo. E daí, basicamente, ele conhece essa mina, que é uma cavaleira, sabe? Eles chamam de Crusader, que é aquela cavaleira toda forte. Que tanca os bagulhos. Só que tem um problema. Ela quer entrar pra equipe dele. Se ela quer entrar pra equipe dele, ela tem algum parafuso a menos. Ela é meio despirocada. E ela realmente é. Não meio. Muito. Ai, ai, gente. Ela é doidinha da cabeça mesmo. Ela faz várias dancinhas no TikTok, olha. Mentira, mas essa mina que eu tô falando é realmente despirocada. Ela é uma cavaleira masoquista. Exatamente, amigos. Uma cavaleira masoquista. Uma garota psicopata que quer explodir tudo. E uma deusa inútil. E a gente vai percebendo que ela é meio masoquista quando o Kazuma, ele vai rejeitando ela, falando que não quer ela no grupo. E ela vai gostando de ser rejeitada, gostando de ser xingada. E você fica... Amigão? Ah, e o nome dessa cavaleira é Darkness, traduzido do inglês pro português da escuridão. Mas não, ela não usa foto do Sasuke em todas as redes sociais. Tá? Daí, logo depois de entrar essa cavaleira esquisitíssima na equipe dos caras, bota esquisita nisso. Basicamente, acontece mó negócio sério lá na guilda, tá ligado? Tipo, os alarmes começam a piscar. Tipo, uou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Vai ter uma batalha mortal. Vai começar a pu... Não, não acontece nada disso. A gente se depara com... Alfaces voando. Sim, naquele mundo, por algum motivo, os alfaces são mágicos. E eles voam. Eu juro, eu não usei droga. E aí, o objetivo deles é pegar os alfaces pra colheita. Então, eles pegam lá os alfaces e tem uma cena muito estranha. Que a Darkness, essa cavaleira, ela fica meio que tancando os alfaces. Só que ela tá gostando de levar porrada de alface. Eu não quero falar sobre isso. Só olha essa cena aqui. Olha, olha isso. Olha, que que é... Pai! Ok, depois da grande aventura do alface voador. Basicamente, eles ganham muito dinheiro, o grupinho principal ali. Porque eles pegaram bastante. Menos a Aqua. Que ela é uma deusa, mas ela não consegue pegar a porra de um alface. Por algum motivo. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. E daí, eles compram novos equipamentos com esse dinheiro que eles ganharam, tá ligado? Só que é o seguinte. Eles não conseguiam fazer novas missões. Porque tinha um dos líderes do Rei Demônio ali. Um cara picão. Tinha um cara picão por ali. E isso acabou deixando as missões mais difíceis. Porque meio que todo mundo pegou as missões mais fáceis muito rápido. E aí, só restaram as missões difíceis, né? Então, agora, escute o plano de 3 mil de QI dos nossos protagonistas muito queridos. É sério. Uma genialidade, assim, em quesito nível celbit. Só falta o dia a pão. E aí, nesse meio tempo, eles não ficaram fazendo nada. Ficaram só vagabundando. E um dia, a Meguminha, ela decide ir treinar magia explosiva. Por que não, né? Ela é uma maga explosiva. Ela quer treinar. Ok. Tudo normal. Só que, amigos, o que acontece? Ela vai junto com o Kazuma. Porque ela sempre cai morta. Brocha ali no chão. E daí, ele carrega ela pra treinar nas costas dele, tá ligado? Ah, gado demais esse cara, mano. Muito gado. Vocês sabem onde ela vai treinar a magia explosiva dela? Vocês sabem onde? Vocês sabem. Ela vai treinar num castelo abandonado que ela viu ali do nada. Tem um líder do rei demônio assolta por aí. E a gente achou um castelo. Hum, onde é que eu vou ficar explodindo essa p... Olha, onde será? Eu acho que eu vou explodir nesse castelo. Com certeza o líder do rei demônio não está aí, né? E aí, eles treinaram ali. E aí, eles ficaram treinando ali por alguns dias. E, obviamente, o líder do rei demônio chegou. Putaço! E ele mandou um... Para! Por favor, mano. Para aí, caralho. Para aí, na moral, velho. Tem família, tem um filho pra criar. É criança ali, velho. Por favor, para com sua p... E daí, ele pergunta quem fez aquilo e por que a pessoa estava fazendo. E os X9 da guilda, eles deixam muito claro ali. Tipo, muito claro que foi a Megumin. Daí, ela fica frente a frente com o rei demônio. Líder do rei demônio. Desculpa que eu sou burro. E ele fica falando... Nossa, você foi a desgraçada que estava atacando bomba? Por favor, para! Para! E aí, eles começam a discuti-la e tal. E aí, o grupinho da Megumin, né? Que é a Aqua, o Suba... 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 Para mim, é tudo igual, gente. Desculpa. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai me bater? Vai me bater? Então, vem. Então, vem aqui. Vem aqui me bater. Vai isso, me bater. E daí, no meio da discussão, obviamente, o líder do rei demônio, ele fica... Toda razão. Porque estão tacando bomba onde ele mora toda hora. É tipo meus vizinhos, basicamente. Se eles me processassem, eu iria entender. Eu iria entender, com certeza. Eu só não ia pagar, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu entenderia, de boa. E ele fala... Tá, então vocês querem saber? Eu vou amaldiçoar a amiga de vocês. E aí, todo mundo fica... Oh, meu Deus! Ele vai amaldiçoar a Megumin. E daí, a Darkness, ela pula na frente e fala... Não! Me amaldiçoa! Mas ela não fala isso porque ela é uma pessoa muito boa ou porque ela não quer ver a Megumin sofrer. Ela fala isso num tom mais ou menos... Sabe? Ela manda, tipo... Você vai me amaldiçoar e aí você vai me levar pro seu castelo e você vai me escravizar lá. E o líder do rei demônio, ele fica, tipo... Sai daí, caralho. Tá louco, apô? Mas eu vou te amaldiçoar, assim. E aí, ele amaldiçoa ela falando que ela vai morrer e vai embora. E quando ele vai embora, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Que me deixa, tipo... Sabe o que acontece? A Aqua, na mesma hora, tira a maldição da Darkness e fala... Depois dessa treta com o líder do rei demônio, o grupo, ele segue por várias peripécias. E, na verdade, é só uma peripécia, que é um dia que a Aqua, ela fica sem dinheiro, ela fica devendo. Ela fica devendo pro bar porque ela encheu a cara de cachaça e não conseguiu pagar. Gente, alcoolismo não é brincadeira. Isso destrói famílias, não é mesmo, papai? Então, ela pede pro grupo ir com ela numa missão. E esse episódio parece que só serve pra fanservice, que é a Aqua ficando numa posição de quadrúpede o episódio inteiro. Não iremos mostrar isso, pois só ligamos para a monetização nesse canal. Eu preciso de dinheiro. Estou devendo pra muita gente. Deus me ajuda. E aí, passando um tempo, o líder do rei demônio volta de novo. E aí, o Kazuma fica, tipo... Ué. É. Ele descobriu, basicamente, que a Aqua, que tava levando agora a Megumin pra ir lá, ficar atacando bomba no castelo do cara de novo. Elas, literalmente, não podiam achar outro lugar. Tinha que ser aquele. No castelo do cara. Ok. Ok, tá bom. E aí, quando o Cavaleiro chega lá, você sabe como funciona um anime e você cai, assim, mais ou menos. O anime, ele te empurra uma lutinha medíocre igual ela abaixo. Aí, você tem que engolir aquilo. Você pode engolir com dificuldade, mas você vai engolir aquilo. Você só fica vendo eles tentando tacar água no cara, porque depois eles descobrem que a fraqueza do cara é água. E no final da luta, a Aqua, ela literalmente inunda a cidade com um poder gigante de água e derrota o cara. Ah, e no final dessa luta, tem uns caras que morrem. Uns caras lá da guilda, eles morrem. E a Aqua, ela revive os caras. A mina, ela é capaz de reviver homens, mas não é capaz de pegar alfaces. Então, depois disso, o nosso grupinho entra em mais peripécias, como, por exemplo, a vez em que... Esqueci. A vez que o Kazuma morre, sim. O cara, ele só morre no episódio e aí ele volta lá, porque é uma deusa, ajuda ele. E é uma deusa bem mais legal que a Aqua, bem mais da hora. Top 10, deusas fodas. E também tem a vez que eles arranjam uma casa, que é ótimo. É sério, é muito bom. Escuta isso. É basicamente o seguinte, o Kazuma e a Aqua, eles estão cansados de dormir no estábulo. Sim, eles dormem no meio de um estábulo, no meio da palha, no meio de bosta de vaca, de cavalo, de tudo. Eu acho que vaca não fica em estábulo, na verdade, né? Mas enfim. E aí, basicamente, o que o criador do anime faz? Como ele não consegue fazer algo coerente, ele pega uma personagem do meio daquele lugar lá, e ele bota ela lá e fala Nossa, gente, eu tenho uma missão que eu posso ajudar vocês a conseguirem uma casa, hein? Nossa, mas como assim? Quem é você? Eu nunca te vi aqui. Ah, eu sou um bode expiatório que o criador teve que fazer, porque durante o processo do anime, ele escrevendo até aqui, os neurônios dele já foram todos queimados. Então ele teve que me tirar da bunda mesmo. Ah, tá, agora entendi. Do nada. É literalmente do... Ela brota assim, ela... Uou! E a missão é que eles têm que espantar uns espíritos da casa, e daí se eles conseguirem espantar, eles ficam com a casa. É tudo muito fácil no mundo dos sonhos, né? Na vida real, você geralmente mora na casa dos seus pais até os seus 50, e depois você pensa em fazer alguma faculdade, e se arrepender de todas as tatuagens que você fez na adolescência, porque agora você é um bosta e seu canal do YouTube acabou. Né, gente? Todo mundo passa por essa fase. O episódio é também cheio de etides necessários, fanservice, mas... O que que tem, cara? O que que tem? Yeah, coxas de anime, pô. E aí, no final, eles ficam com uma casa. Obviamente, o Kazoo... Eu quase falei Subaru de novo. Mano, eu tô olhando aqui por cima do vídeo, e eu não ia falar Subaru. Subaru, esse vídeo tá me deixando louco. O processo de gravação dele tirou toda a minha... O que que é isso? Eu não ia falar Subaru. O que? E aí, no final, eles ficam com a casa. Obviamente, o Kazuma... Ele vai morar com todas elas. Se tem uma coisa que os personagens de Sekai têm em comum, é sobre ser putão. E a gente tem o episódio 9, que a sinopse dele é a seguinte. Kazuma encontra uma loja diferente, e resolve experimentar os serviços. Será que as garotas irão descobrir sobre isso? É melhor a gente não falar disso, ok? Vamos deixar esse episódio pra lá? Vamos? Então, melhor. Agora, entrando na reta final do anime, basicamente, tem uma fortaleza voadora indo em direção ali à cidade. E a rapaz, ela tá... Oh, meu Deus! É a fortaleza Destroyer! O que a gente vai fazer? Socorro! Então, tem uma hora que ela chega, né? Porque se tava chegando, uma hora tem que chegar, né? Né? Não é sucesso. E aí, de novo, o anime, ele te empurra uma luta goela abaixo, todo mundo da guilda se une pra tentar parar a fortaleza, a Aqua e a mina que foi tirada daquele lugar se juntam também, e as duas mandam uma magia fodona, que aparece uns bagulhos lá no céu, tipo, UOU! UOU! Aí, depois, vai a Megumin e manda uma magia, é sério, parece que você usou muitas drogas, mas você só tá vendo Konosuba. E no meio dessa luta, começa a tocar a opening do anime, tá ligado? E nos animes fodas, geralmente, numa luta, quando começa a tocar a opening, você fica, Nossa! Tá tocando a opening? Meu Deus! Por mais que seja uma fórmula repetida em 500 animes, você fica assim. Tá todo oriçadinho, né, Otaku? Tá todo oriçadinho, né? No Konosuba, você fica mais ou menos, Ok, por que tá tocando essa pô? Mas, enfim, depois disso tudo, eles conseguem derrotar a fortaleza e a fortaleza cai lá, só que ela começa a iniciar o processo de autodestruição. Oh my God! E aí, quando começa o processo de autodestruição, basicamente, o Kazuma, a mina que saiu... da casa do cara... e a Aqua, basicamente, eles vão lá pra poder ver o que tá acontecendo dentro e eles veem que a máquina foi criada por um velho maluco que depois não sabia mais como parar. E aí, eles perceberam que dentro da máquina tinha um material, acho que eles dão o nome de coronatita, eu não sei, alguma coisa assim. Não, não vou fazer piada com o vírus, tá? Não vou! Não vou! Você tá pedindo por que? Não vou! Não tem graça! Não ia ter graça se eu fizesse! Não vou fazer! E aí, esse componente, esse minério, essa pedra, essa qualquer coisa aí, ele é muito inflamável, eu acho. É muito quente, é muito quente, é muito quente, é tipo, bem quente assim, ele é tipo, quente. E aí, então, os três ali dentro tiveram a brilhante ideia, a brilhante e magnífica ideia, transportar a coronatita pra um lugar aleatório. E daí, quando eles têm essa ideia, basicamente, a mina olha pro Kazuma e manda um, posso chupar? Ela literalmente mete essa. Meteu essa? E aí, meus amigos, ela chupou. Mas não nesse sentido que você tá pensando aí, cara. Para com isso, para com isso, tira isso da cabeça, vai fazer um exercício, vai malhar, vai mudar esse estilo de vida, para de ser beta, virar alvo. Enfim, ela chupa no sentido de que ela pega toda a energia do corpo dele. O moleque fica só o pó. O moleque fica sugado. O moleque fica magro. O moleque fica fino. Ele fica essa coisa aí que vocês estão vendo. Observação, a galera só confia nesse plano porque o Kazuma fala, pode jogar pra qualquer lugar, deve cair num deserto aí. Eu tenho sorte. Você lembra lá no começo do vídeo que eu falei que ele tinha sorte acima da média? Então, ele mandou uma dessa. E ela suga toda essa energia e transporta a coronatita pra um lugar totalmente aleatório aí, tá ligado? Tipo, ninguém sabe onde caiu, mas conseguiu tirar dali. Ou seja, a cidade já não tá em risco. Eu acho. Só que quando eles conseguem tirar a coronatita dali, o que acontece? A máquina começa a liberar calor porque era uma máquina que tava ali há mais de 200 anos. Eu não sei se são 200 anos, eu não sei, tá? Não vem aqui dar uma de fiscal não, tá? Tava acumulando calor esse tempo todo. E aí, quando a máquina começa a liberar calor, eles ficaram desesperados porque ela ia explodir a alguma hora e a Megumin aparece do nada. Ela veio nos braços de um cara porque ela não conseguia andar e daí a Aqua passa energia pra Megumin de uma forma muito estranha que envolve alguns gemidos. Daí a Megumin, ela consegue pegar um pouco do poder da Aqua pra atacar uma magia explosiva na Fortaleza, né? E aí eles derrotam a Fortaleza e acaba todo mundo feliz. É isso, fim. Mentira, óbvio que não. Basicamente, o Kazuma não tinha sorte porra nenhuma. A coronatita caiu num terreno de um senhor feudal. Ou seja, o Kazuma, ele vai a julgamento e pode ser preso. E assim que acaba, o Malu vira um criminoso. Ele literalmente era só um otaku que morreu da forma mais bosta no mundo real. Veio pro mundo tipo RPG que ele achava que seria o sonho dele. Não fez nada de útil, literalmente e ainda pode ser preso. Enfim, esse foi o final do episódio 10 que eu considero como o final do anime porque existe um episódio 11 só que esse episódio é deplorável. É puro fanservice pra o taquinho. Passe longe daquilo. Se você for assistir por sua conta e risco, eu não te influencia nada porque é literalmente hum, tá ligado? Enfim, se vocês quiserem um da season 2, fala aí. Porque até que o anime foi legalzinho, vai. Deu pra dar uns ha-ha. Muito engraçado. Eu ri muito. Irei até 2030, viu? Hahahaha. Bom, gente, esse aí foi o Kids falando sobre Konosuba e vou ser essencial pra vocês. Eu gostei do anime quando eu assisti com vocês. Cara, peraí, eu assisti como exatamente? Eu não lembro se eu assisti em live. Agora eu não lembro. Eu sei que eu assisti esse anime, só não lembro se foi em... Não, acho que não foi em live. Na época eu não tava conseguindo fazer live direito. Eu acho que eu gravava e postava. Eu não lembro agora onde eu postei, não sei se foi aqui ou se foi no YouTube. Não, no YouTube não, no Facebook. Eu sei que eu assisti esse anime. Eu particularmente gostei muito, achei muito engraçado. Os ovos também são muito engraçados. Mas, enfim, cara, muito bom, gostei. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. Eu vou deixar o link aí do Kids na descrição. Se vocês quiserem mais outros vídeos dele, é só deixar nos comentários aí pra gente analisar. E se tiver muito, like aí nesse comentário e pedindo com o vídeo dele ou de outros, é claro. É assim que eu estou fazendo. Eu não estou pegando dessa forma os vídeos, tá? Gente, muito obrigado. Só aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Ah, e antes de terminar, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal que tem me ajudado diretamente aí no meu trabalho. Vocês que são inscritos também no canal que tem me ajudado também com seus likes também, comentários e compartilhamentos com os amigos. Muito obrigado. Agradecer também a galera da Twitch que estava também me ajudando aparecendo na live lá, me seguindo. E também se inscreveu lá. Muito obrigado também. Vou ficando por aqui. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Oh, Jotaro. Eu já falei pra você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você. Não me inscreverei. Oh, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Ah, é? Toma aí. Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! Como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor. Alexandre Maria. Ah!